Pai, nós te agradecemos. Nós podíamos, Senhor Pai, continuar e continuar cantando as Tuas belezas, Senhor Pai, reveladas não simplesmente em nossa mente, mas nos nossos corações, no homem interior, pelo Teu Espírito, nos mostrando cada vez mais as belezas do Teu Filho, Senhor Pai, que cantamos porque temos experimentado, Senhor Pai, a nossa oração contínua por esta igreja e pela Tua igreja, Senhor Pai, no mundo, Senhor Pai, a oração de Paulo pelos Efésios, que Tu fortaleça cada um de nós no homem interior, Senhor Pai, e nos encha com o Seu Espírito para podermos compreender junto com todos os santos, Senhor Pai, qual seja a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo que excede a todo entendimento. Nós precisamos disso nesta noite, nós precisamos disso amanhã de manhã, Senhor Pai, que nós precisamos ser conduzidos, Senhor Pai, pelo aroma suave, o perfume suave do nosso amado, ó Deus, pela beleza, Senhor Pai, que nos encanta, nada nos afasta do pecado a não ser um encanto maior, Deus. Nada nos afasta, Senhor Pai, do que o mundo tem se nós não tivermos uma beleza maior para os nossos corações. Simplesmente abandonar coisas, Senhor Pai, ó Deus, que nossos corações se apegam, é totalmente inútil, mas Tu vem, Senhor Deus, e dá algo infinitamente mais valioso, belo, ó Deus, e maravilhoso do que o mundo inteiro. E nós podemos dizer como Moisés, como um príncipe do Egito, pôde olhar para as riquezas do Egito e dizer, é isso que o Egito tem para oferecer? Isso não começa nem a se comparar com o deleite em Cristo, de tal maneira que sofrer com o povo de Deus era melhor do que as riquezas do Egito. O que diz, ah, Senhor Pai, desfrutar da beleza, ó Deus, do Teu Filho para sempre. Que nós possamos ser levados assim, encantados assim em nossos corações, pela Tua Palavra, e então transformados de um grau de glória para outro. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria meditar com os irmãos, um texto muito, muito conhecido. Na semana passada, se não me engano, à noite, não sei se vocês não lembram mais se a noite de manhã ou de noite, mas acho que foi de noite, nós falamos sobre o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Eu quero falar sobre outro. A gente viu como o amor é o primeiro domínio próprio e o último. Primeiro, o coração é encantado por amor a Cristo, deleite. O domínio próprio é o resultado disso. Há outros resultados desse primeiro fruto, que é o amor. E aqui em Filipenses 4, a partir do 4, Paulo diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus de paz estará com vocês. Alegrem-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. A premissa bíblica, isso é que nós pensamos no fruto do Espírito, nós temos que lembrar isso. A premissa bíblica é que há uma diferença entre um coração moralmente contido, que é tudo que, por exemplo, o legalismo pode fazer, ou a moralidade de uma maneira geral. Um coração contido e um coração sobrenaturalmente transformado. Há uma diferença imensa. Há uma diferença entre controlar o teu egocentrismo natural, suprimir e a segurança do coração que flui da força da contemplação de Cristo, ou a força de vontade que você tenta exercer, ou o poder que o Espírito Santo exerce em você. Há diferenças abissais entre essas coisas. Então, no livro de Gálatas, há essa lista de traços ou características de um coração transformado. transformado de maneira sobrenatural. E eles são chamados, então, de fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência. É uma lista clássica. É óbvio que isso não é tudo. Todo fruto que o Espírito produz em nós está nessa lista. Ela não é exaustiva. E hoje a gente quer olhar para isso, para a paz. A gente olhou para o domínio próprio, não é? Semana passada. Eu só quero falar três coisas a respeito disso. É o caráter da paz. Qual é o caráter dessa paz? Que Paulo diz ser o fruto do Espírito. E as três disciplinas que ele nos dá para essa paz crescer em nós. E, por último, o segredo de Paulo. Paulo, ele mesmo usa essa palavra. Ele aprendeu o segredo. Há um segredo. Que ele aqui está chamando de o segredo da paz. Então, o caráter da paz. Nós sempre pensamos em coisas opostas, para entender melhor. E o oposto da alegria é a tristeza. Ou o desespero. Ou a dor. E nós vivemos uma cultura que fala muito a respeito de como lidar com a alma. Mas ela é totalmente desesperada e sem paz. Mas o oposto da paz é a ansiedade. É o medo. É a preocupação debilitante. Paulo está escrevendo isso da cadeia. Ele já estava lá há algum tempo. Ele está há anos ficando preso. Ele podia estar com medo. Com uma preocupação debilitante. Ansioso. Vou ser solto ou não vou ser solto. Vou morrer ou não vou morrer. Então, você vê aqui no versículo 6, que diz, não andem ansiosos por coisa alguma. É bom pensarmos onde Paulo está escrevendo isso. Ele não está num escritório, escrevendo um livro. Não pensou, olha, vou escrever um livro a respeito da paz. Vou falar com as pessoas. Vou ajudá-las. Ele está preso. Ele está na cadeia. Ele não está escrevendo teologia a partir de um lugar confortável, falando isso. E ele lá desse lugar, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele diz que o antídoto para isso é a paz de Deus. A única maneira de não andar ansioso é ter a paz de Deus. Não há outra maneira. Você pode, há muitos remédios pelo mundo, mas nada vai lidar com isso. A não ser a paz de Deus. E essa palavra é ansioso, não é o cuidado normal que nós temos com as coisas que nós amamos. Nós temos a preocupação com nossos filhos, com nossos irmãos. Enfim, se nós amamos alguém, se você ama alguma coisa, você tem um fardo de cuidado amoroso que vem com isso automaticamente. Mas essa é uma palavra que realmente significa ser despedaçado pela preocupação e que causa debilidades. É debilitante. Você não pode viver para a glória de Deus. Você não pode ser uma bênção para esse mundo, para as pessoas. Você não pode ser uma bênção na igreja. É aquilo que impede o teu deleite e o teu servir a Cristo. Então, o que é essa paz de Deus? Duas coisas para a gente começar. Duas coisas que Paulo nos diz a respeito disso. Primeiro, é uma calma interior. Eu poderia dizer que é um equilíbrio interior. Aqui, no verso 11 e 12, ele diz Aprendi a estar contente em qualquer circunstância. Aprendi o segredo de estar contente em qualquer circunstância. O que ele está dizendo na verdade é o seguinte. Eu sou o mesmo em uma situação e na outra. Quando eu estou necessitado e quando eu estou com abundância, eu sou a mesma pessoa. Há um equilíbrio em mim. Nem a prosperidade me faz ser outra pessoa e nem a necessidade me faz ser outra pessoa. Isso é o equilíbrio. Esse equilíbrio é uma calma interior, tanto numa situação quanto na outra. Eu sou a mesma pessoa. Então, por um segundo, vamos pensar em suas circunstâncias. Você e eu, aqui no Rio de Janeiro, o mundo ocidental, o mundo todo, nós gastamos dinheiro para ter exatamente isso, equilíbrio. As pessoas estão gastando uma fortuna para ter equilíbrio. Tudo que as pessoas queriam é equilíbrio. Nós gastamos dinheiro ou em remédios ou em terapia. E essas coisas, talvez alguns precisem em alguns momentos, mas estamos todos tentando obter equilíbrio. Agora, equilíbrio para quê? Por que nós precisamos de tanto equilíbrio? Por que toda a cultura nossa clama por equilíbrio? Nós queremos equilíbrio para lidar com as nossas contas. Queremos equilíbrio para lidar com a concorrência no trabalho, na nossa profissão. Queremos equilíbrio para lidar com o nosso chefe, que é chato. E queremos equilíbrio para o nosso tempo, que é muito a falta de datas para nós, porque nós temos muitas coisas, muitas responsabilidades. E essas são as coisas sobre as quais estamos ansiosos, nervosos. Como lidar com o romance, como lidar com o trabalho. E a respeito disso, nós queremos trabalhar para encontrar um certo equilíbrio. Paulo está enfrentando a tortura. Ele está enfrentando a morte. Ele está na prisão há anos já. E ele está dizendo, eu aprendi o segredo de ser capaz de sorrir, de ser a mesma pessoa em todas essas circunstâncias. Então, olhe com cuidado. Paulo diz, você sabe por que eu posso sorrir diante da tortura e diante da morte? Porque eu sou o cara que nasceu com esse temperamento. Porque papai e mamãe me criaram de uma maneira que gerou em mim capacidades para isso. E eu nasci com um determinado temperamento que sabe lidar com essas coisas. Eu sou, eu diria, osso duro de roer. Nada, não é qualquer coisinha que me abate, que me faça ficar abalado, que me faça perder o equilíbrio. Não é isso que ele está dizendo, queridos. Isso aí é o quê? Isso aí seria talento. Isso aí seria a sorte grande de eu ter nascido com o temperamento certo, que pode enfrentar as coisas, em vez de ter nascido com o temperamento mais fleumático. Enfim, ele não está falando sobre isso. Ele não está falando sobre algo com o que você nasce. Algo que tem a ver com as suas predisposições. Algo que tem a ver com o funcionamento adequado, perfeito da sua máquina biológica. Ou porque você aprendeu algumas técnicas, porque você se alimenta certo, dorme na hora certa. Enfim. O que Paulo está dizendo é o seguinte, não é natural para mim. Eu não tinha isso. Não nasci assim. Não é o meu temperamento. Na verdade, também não é natural para vocês. Ele diz, eu aprendi isso. Essa calma, esse equilíbrio. Eu aprendi isso a estar assim em qualquer situação. Não foi algo que eu nasci dessa forma. Não é algo que tem a ver com o meu temperamento. Como eu era. A segunda coisa que Paulo nos diz sobre o caráter dessa paz, é que não é apenas a ausência de medo. É a presença de algo. Em particular, é a sensação de estar protegido. Isso não flui tão bem em português como deveria. Ele diz no verso 7, A paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes. Você vê, não é a ausência, é a presença de algo. A palavra guardar aqui é uma palavra militar. Ele usou uma palavra para um forte militar, com uma guarnição. É uma palavra muito viva. Significa pegar um monte de soldados, pegar um exército, cercar uma cidade com muralhas para protegê-la da invasão de qualquer inimigo. Então, se você está lá dentro da cidade, você está tranquilo. Olha, essa cidade está fortificada. Ela está com um exército nas muralhas. Ela está com as armas certas. Ninguém pode chegar aqui. Eu não tenho que me preocupar enquanto eu estou dormindo. É isso que ele está dizendo. Eu vou dormir esta noite. Não há nenhum inimigo que possa transpor esses guardas, essas muralhas, essas armas. Isso nos leva a algo muito importante. E a gente vai ver porquê, rapidamente. Tanto nos tempos antigos, quanto nos tempos modernos, quando as pessoas tentam dar conselhos, sempre elas falam em remover determinados pensamentos. As pessoas dizem, não pensem nisso. Não pense naquilo. Tire isso da sua cabeça. para tentar te dar equilíbrio, te dar uma certa paz. Olha, para de pensar nisso. Poxa, você tem que tirar a sua cabeça. Não pense nesses pensamentos negativos. Tire essa negatividade dos seus pensamentos. Você não tem que ficar pensando nisso. Para de pensar. Controle os seus pensamentos. Expulse os pensamentos negativos que você está alimentando. Então, você vai ficar mais calmo. Você vai se sentir melhor. Tire, tire, tire esses pensamentos. Mas aqui, a gente vê que a paz de Deus não é a ausência de pensamentos. É a presença do próprio Deus. Ele está falando algo que é completamente diferente de tudo que você ouviria no nosso mundo. tanto das pessoas comuns como do pensamento do humanismo secular um pouco mais elaborado. É a presença do próprio Deus. O Deus da paz estará com vocês. É o que ele diz. A paz cristã, então, não tem nada a ver com expulsar os pensamentos negativos. O problema de expulsar os pensamentos negativos é o quê? É que você realmente está fazendo quando você faz isso é se recusar a encarar como as coisas são ruins. Se eu encontrar alguma paz porque alguém diz assim não pense em doença. A doença existe. Quando eu ficar doente, de verdade, o que ela vai dizer para mim? Se o jeito de eu encontrar paz é eu fingir que não existe doença, não pensar em coisas negativas, não pensar que eu vou morrer, quem eu ama vai morrer. se essa é a ideia, nos piores momentos essa ideia simplesmente não funciona. Você não está sendo realista. Finja que vai tudo dar certo na vida. Finja que nada de ruim vai acontecer. Tire toda essa negatividade. Para de pensar em todas essas coisas ruins. Não é assim que Paulo está na cadeia. Você solta amanhã. Eu não vou morrer. Não vou ficar pensando em coisas negativas. Eu vou pensar que eu vou ser solto. Aí ele encontrou uma... Isso é o que diriam para ele. E... Vou ficar calmo por não encarar os fatos. Eu vou ficar calmo em determinado momento com essa ideia, com essa técnica, por deixar de encarar os fatos como eles são de verdade. É por isso que talvez a pandemia assustou todo mundo. as pessoas achavam que não iam morrer. Aí porque a televisão resolveu falar que todo mundo vai morrer o tempo todo, não é? E não viver e viver, as pessoas ficaram com medo de assustadas. Porque veio muito pensamento negativo. E o jeito da nossa cultura viver melhor é pensar que ela não vai morrer. Então as pessoas começaram a ficar com medo de tudo. Não é? Porque você vê, à medida que ela tinha que lidar com a possibilidade da morte, elas não lidavam. Mas a morte sempre esteve aí. O índice de mortalidade é de 100%. Todo mundo morre. Todo mundo devia pensar mas a gente ficou tirando esse pensamento negativo. Vamos pensar na morte. Quando a televisão começou a falar que todo mundo podia morrer de um vírus, tem pessoas que se falasse que essa pessoa devia se enterrar num buraco debaixo do chão da sala e ficar lá uns 30 anos ela precisava ficar. Mesmo sem perceber que dessa forma ela já não está mais vivendo. Então, você não está sendo realista. Eu vou ficar calmo porque eu não vou encarar os fatos. Eu vou ficar em paz porque eu vou achar que realmente existe uma maneira de um vírus nunca me alcançar. Excessivamente, a paz cristã não é o que você pare de encarar os fatos. Ela nunca pede isso. Mas você obtém algo para a sua vida. Algo é acrescentado, é colocado. Algo é introjetado na sua vida. Um poder vivo que entra em sua vida que permite que você triunfe sobre esses fatos. Sem fingir que eles não estão ali. Há uma sensação de estar protegido. Há uma sensação de que nem a morte nem a vida pode me separar de tudo que importa. Ou você, eu, você, muitos crentes estão experimentando essa paz. Mas, hoje em dia, junto com a sociedade, grande parte dos cristãos não estão experimentando paz nenhuma. A não ser essa coisa de não pensar em nada negativo, tentar tirar essas coisas da cabeça, não funciona, não funciona para o mundo, não funciona para ninguém. Então, nas situações em que eu estive presente como pastor em situações assim, você vê claramente essa realidade, não porque você vai lá e aquela pessoa está fingindo que o que ela tem não é final e terminal. Você não vai lá e transmite um pouco de paz a ela dizendo que ela não deve pensar em coisas negativas. a maioria das pessoas estão se sentindo vulneráveis, expostos, então devastados, porque a realidade de repente adentrou e ela não pode mais ser negada com o afastamento de pensamentos. então aquelas pessoas tinham uma sensação da presença de Deus e que tudo estava bem. se você já esteve em uma costa, em uma tempestade e viu ondas chegarem, ondas fortes, às vezes as ondas cobrem uma rocha e você vê aquelas ondas tão fortes, tão poderosas que você pensa é o fim da rocha. Acabou. Mas não há como essa rocha estar lá depois que as ondas recuarem, mas quando as ondas recuam, lá está ela. Ela não se moveu nenhum centímetro de onde ela estava apesar da força assustadora. Paulo é assim. Se você ler a vida dele, a vida de Paulo é onda após onda. Nenhuma onda leve, nenhuma onda branda, a vida de Paulo é como uma tempestade que nunca passa, uma tempestade que nunca nunca acalma. Ele está sendo jogado em cadeia, está sendo humilhado, está sendo preso, ele está sendo açoitado, ele está naufragando em navios, muitos estão perseguindo ele de cidade em cidade, muitos estão tentando matá-lo, ele é traído, onda após onda chega na vida do apóstolo Paulo, do homem que está escrevendo essas palavras, as ondas nunca param de chegar, é um fato histórico claro, ele está certo quando ele diz, encontrei uma maneira de estar completamente equilibrado em qualquer circunstância, apóstolo Paulo é uma rocha, todas as ondas da vida não poderiam quebrar o apóstolo Paulo, ele diz, esse não é um talento natural, eu não nasci assim, esse não é porque eu nasci uma pessoa diferente de todas as pessoas, eu aprendi, a estar equilibrado, contente em todas as situações, esse é o caráter da paz cristã, ninguém nasceu assim, não tem nenhuma relação com aquilo que é natural em nós, é uma calma e um equilíbrio interior que vem disso, mas também é uma sensação da presença de Deus, e quase uma sensação transcendente que dá razão a essa percepção de proteção que flui, então esse é o caráter da paz cristã, agora em segundo lugar, Paulo fala que há disciplinas que desenvolvem e que introjetam cada vez mais para dentro de nós isso, e quais são então as disciplinas pelas quais essa paz cresce, nada que o Espírito Santo produz em nós é estanque, não é, está sempre crescendo esses desenvolvimentos do caráter de Cristo em nós estão sempre crescendo essa paz esse amor esse domínio próprio como nós vimos então na verdade Paulo está dando muitos conselhos aqui sobre como desenvolver como essa paz cresce e como é ter essa paz de Deus e ele fala e eu quero falar sobre três disciplinas ele fala sobre pensar agradecer e amar ou pensando agradecendo e amando primeiro pensando no versículo 8 ele diz irmãos tudo que for verdadeiro tudo que for nobre tudo que for correto tudo que for puro pensem nessas coisas e o Deus de paz estará com vocês essa é a primeira coisa então pensar e não não pensar esquece isso não pense em nada disso não é você pensar isso é realmente importante vamos olhar as três primeiras coisas dessa lista que é um pouco longa para a gente esmiuçar num dia só pense no que for verdadeiro nobre e certo isso soa muito genérico vamos ficar pensando em coisas que são verdadeiras nobres e certas muitos crentes pensam que ele está falando isso de uma maneira genérica pense em tudo que for verdadeiro nobre correto tudo que é verdadeiro nobre correto mas esse Paulo quando Paulo está usando essas palavras as palavras gregas particulares que ele está usando no corpus paulino em seus escritos ele está falando da doutrina que ele ensinou ele está falando de algo genérico que você pode pensar que seja nobre que seja bom ele está falando sobre o ensino da Bíblia sobre Deus ele está falando sobre Romanos 8 como nós vimos hoje ele está falando sobre Cristo ele está falando sobre a cruz ele está falando sobre a salvação pela graça ele está falando sobre o mundo e a natureza humana como nós conhecemos revelada por Deus ele está falando sobre o plano eterno de Deus de glorificar e magnificar o seu nome pela graça na igreja ele está falando sobre o plano de salvação é disso que ele está falando como nobre bom de boa fama se houver louvor isso é incrível ele está dizendo o seguinte se você quer paz pense na doutrina pense no que você sabe sobre a vida e sobre Deus como Deus revelou pense em tudo que Deus revelou a respeito dele pense em tudo que ele revelou sobre a vida o mundo o homem caído a sociedade pense pense isso é completamente diferente do que você vai encontrar se você entrar amanhã hoje já não deve mais dar tempo a não ser algumas livrarias que não fecham aqui no Rio mas se você entrar amanhã na livraria Saraiva na travessa você for o lugar que lida com ansiedade na livraria faz isso a parte da livraria que lida com ansiedade estresse preocupação como relaxar você vai pegar um livro e ele nunca eu vou dizer o que esses livros nunca vão fazer o que eles nunca vão te falar não é nenhum livro nenhum desses livros vai dizer assim você está estressado você está infeliz você está ansioso você está com medo vamos começar então a fazer a você grandes perguntas para lidar com ansiedade com medo qual é o significado da vida para o que você realmente está neste mundo eles nunca vão fazer começar a levar você para essas perguntas o que a sua vida é o que os seres humanos deviam gastar a sua vida fazendo nunca porque você acha que isso vai aliviar o estresse no mundo ocidental moderno o medo a ansiedade claro que não agora por que não aqui está o por que não eles vão direto para a técnica e não para o pensamento muitos querem receber isso na igreja e estão recebendo na igreja dos nossos dias eles você pode atravessar a Saraiva amanhã eles nunca pedem para você pensar eles nunca dizem vamos pensar nas grandes questões da vida e da morte isso vai me deixar mais ansioso mais medo eles vão começar a perguntar a você o que é a vida vamos colocar as coisas na perspectiva certa você é um mortal nunca eles vão para técnicas eles vão para técnicas de relaxamento eles vão para eles vão trabalhar descansar e equilibrar por exemplo eles vão dizer para você olha a cada trimestre você vai você precisa ir para algum lugar bonito bonito você tem que se sentar na praia olhar para as ondas você tem que ir para a montanha você tem que ver beleza pare de se preocupar e nesse momento não pense em mais nada fique ali mergulhado naquela beleza olhando o mar as ondas relaxe não é é uma técnica maravilhosa você de tempos em tempos precisa de de um contato com a natureza ou eles vão dar para você técnicas de controle de pensamento como lidar com pensamentos negativos como lidar com emoções negativas eles nunca vão dizer para você pensar eles vão te dar treinamento sobre respirar respirar respiração e aqui está o porquê você vai se perguntar para onde isso nos nos leva deixa eu ler duas citações interessantes uma é de Charles Darwin nós podemos dizer que ele é um dos essa trindade do humanismo secular Darwin Freud Marx mas aqui está Charles Darwin esse 1809 morreu em 1872 ele diz assim Charles Darwin um homem que não tem uma crença segura e sempre presente na existência de Deus de um Deus pessoal ou na existência futura com retribuição ou recompensa ao pecado ao que é certo e errado pode ter como regra de vida até onde vejo diz Darwin apenas seguir aqueles impulsos e instintos que são os mais fortes ou que lhe parecem os melhores é tudo que ele pode fazer não há Deus portanto não há nem julgamento nem certo e errado tudo que um homem pode fazer então Darwin diz é tentar seguir os seus instintos por aquilo que ele sente ser melhor não há mais nada para se fazer em nenhuma situação Oliver Wendell Holmes que foi um dos juízes mais famosos da suprema corte americana em 1841 e morreu em 1935 ele era também um humanista materialista e ele diz assim não vejo razão para atribuir a um homem um significado diferente do que pertence a um babuíno macaco ou a um grão de areia e ele diz mais o mundo produziu a cascavel e produziu a mim não há nenhuma razão para ela existir nem eu mas eu a mato se tiver uma chance ele mata a cascavel meu único julgamento é que eles são incongruentes com o mundo que eu quero ou seja a cascavel não encaixa no meu mundo ela tem que morrer mas eu não tenho um valor maior que a cascavel nem a cascavel que eu eu mato ela porque eu acho que no meu mundo meu mundo vai ficar melhor sem ela é isso o tipo de mundo que todos nós tentamos fazer é isso de acordo com o nosso poder nós vemos o que pode encaixar no nosso mundo e eliminar o que não pode porque isso é tudo que nós podemos fazer então Oliver Wendell Holmes foi muito criticado por isso porque ele era um juiz da suprema corte e quando ele disse que não há diferença entre um ser humano e um macaco entre um ser humano e um sapo as pessoas pensaram como é que ele pode julgar as coisas se ele acha que o ser humano e uma pedra é a mesma coisa não há muitas pessoas que abraçam o que Darwin diz não gostariam do que ele falou ele era um juiz mas ele está dizendo não há razão racional para dizer que um ser humano é realmente mais valioso e mais significativo do que uma pedra ou qualquer animal as pessoas se espantaram as pessoas não gostaram as pessoas pensaram o juiz da suprema corte é tão famoso não devia falar que um ser humano e uma pedra é a mesma coisa mas você sabe os biógrafos dele disseram com razão eu diria a mesma coisa ele está simplesmente indo até o fim da sua daquilo que ele disse ser a realidade ele não acredita que existe Deus não há nenhuma razão para ele existir a cascavel não há ninguém acima da cascavel e dele para dizer que a cascavel vale menos do que ele a única coisa que há é que não há nenhuma razão para ele nem para a cascavel se ele puder ele mata ela se ela puder ela pica ele ele não vale mais que a cascavel e o ser humano não vale mais que a pedra esse homem é só coerente ele só está pensando é isso que Darwin estava dizendo Darwin diz digamos que você não acredita em Deus como ele não fazia você acredita que está aqui por um acidente e depois por um processo evolutivo acidental quando você morre você apodrece Darwin diz é isso e quando o sol morrer todo o sistema solar vai morrer também ninguém vai lembrar que a gente existiu Darwin está dizendo quais são as implicações depois disso siga o seu instinto não existe nada certo e errado você pode sentir Darwin diz que algo é certo e que algo é errado você pode sentir isso você pode ter um sentimento mas você vê é só um sentimento alguém pode ter um sentimento diferente do teu do que está certo e errado ele por exemplo pode achar como o outro achava da cascavel que ele deve eliminar você porque você está perturbando o mundo dele você não pode dizer que é errado porque o que você disser é só o teu sentimento e você deve então seguir o seu sentimento mas ele vai seguir o sentimento dele você pode sentir isso mas não há certo e errado não há realmente nenhuma maneira de dizer as pessoas como elas devem viver Holmes está certo e Darwin está certo levando em última análise as afirmações que eles fizeram sobre a não existência de Deus então em última análise o que um ser humano é é produto dessas forças e um dia todos nós vamos embora enquanto estamos aqui devemos usar nossa força nosso instinto de sobrevivência para fazer o melhor por nós mesmos até que todo mundo acabe no final eu e a pedra não teremos feito nenhuma diferença em nada é óbvio você pode se sentir mais importante do que uma pedra do que um animal Darwin diz mas isso é só um sentimento você não é mais importante que a pedra você só sente que é você pode achar que você é mais se sentir mais valioso que o macaco mas você não é mais valioso que o macaco isso é só um sentimento o que o biógrafo de Holmes por exemplo diz é que essas são as implicações racionais de dizer que Deus não existe se você levar isso mais adiante eles vão ter problema lá mas aqui basta não é eu conheço muitas pessoas nesse mundo que seguem tudo que o humanismo secular diz mesmo nas igrejas mas não seguem o pensamento até o final elas param de pensar elas não são honestas intelectualmente na verdade quase todo mundo o humanismo secular é galopante mas está todo mundo fingindo para não chegar aonde eles chegaram o Holmes e Darwin eles acham que as coisas estão aqui por acaso mas eles diriam que pensar assim é mórbido é por isso que as pessoas falam que o o ministro da suprema cora não podia pensar assim porque é mórbido nós vamos ficar mais deprimido vamos ficar mais tristes não há um é é é problema em dizer olha não vamos pensar mais nas implicações é mórbido você vê o pensamento do homem natural ele tem que parar de pensar porque se não se ele pensar muito ele fica mais perturbado não há nenhuma possibilidade dele pensar e pensar mais nas implicações do que ele crê e ter qualquer tipo de paz descanso mas eu quero que você veja o que eles estão fazendo o que nossa cultura está fazendo o homem pode ter um pouquinho de paz não pensando não pensando nas implicações daquilo que ele crê não há mas você vê que eles acusam nós de não pensarmos mas Paulo está dizendo que a paz cristã é exatamente o oposto disso a paz cristã vem de pensar nas implicações nós não temos que parar de pensar porque não suportamos a conclusão lógica daquilo que nós estávamos afirmando quais são então os verdadeiros as coisas verdadeiras e corretas o que é a doutrina cristã Paulo está dizendo pense, pense não para de pensar essa verdade não é uma verdade que por é é por fim não ser racional você tem que pensar brecar o pensamento para ter alguma paz fingir que a morte não existe para ter alguma paz fingir Darwin estava só chegando a uma conclusão racional da primeira afirmação dele mas as pessoas diziam não, não pensa nisso isso é horrível se eu ficar pensando que eu e a pedra não valem mais do que uma pedra eu vou ficar deprimido e como é que você não vai ficar deprimido eu vou fingir não vou pensar nisso eu vou ver a montanha você vê que parece muito algo do pensamento mas a ideia é não pensar não tem uma técnica para mim de relaxamento de respiração você não tem algo para me fazer alguma técnica para me ter um pouco de tranquilidade por favor não pensa não me pensa para pensar muito porque pensar muito nas implicações tiram a minha paz Paulo está dizendo pense, pense pense no que Deus disse existe um Deus ele nos fez para ter comunhão com ele ele criou um mundo perfeito não é mas o pecado o pecado ele trouxe todas essas consequências danosas faz parte do do propósito de Deus mas é o pecado que traz todas essas coisas claro tem tudo errado e nós não podemos ter nada sólido no qual nós sentimos segurança estando fora da comunhão com Deus o mundo todo está quebrado nossos corações estão quebrados nossos sentimentos estão quebrados nossa mente está quebrada nossa cultura está quebrada está tudo quebrado mas ele enviou o seu filho ao mundo para nos resgatar e está preparando o fim decretou o início e o fim nada escapou a isso olhe então para a vida e as implicações dela em Cristo olhe para o fato de que o futuro é seguro se você é um cristão e você acredita em toda a doutrina bíblica e não está em paz é porque você não está pensando já quem segue Darwin só pode ter um pouquinho de paz se parar de pensar um cristão é o oposto se ele conhece essa verdade e não tem paz é porque ele não está pensando lá para você ter alguma paz temporária você tem que parar de pensar aqui Paulo diz pense não pare de pensar leve as conclusões lógicas finais você vê que o mundo parece muito intelectual mas ele está dizendo para você não pense para ter um pouco de paz pegue uma técnica e tente usar ela não pense nas implicações da vida não pense que em breve todos vão estar mortos não pense nessas coisas isso vai acabar com a tua paz com teus nervos se você é cristão e diz que acredita nisso Paulo diz então você não está pensando em tudo que é amável bom de boa fama não está pensando essa paz ela não ela não está ligada a nós não pensarmos quanto mais nós pensamos mais você vê a solidez da realidade na qual alguém em Cristo está lá quanto mais você pensar seguindo o pensamento de Davi mais desesperado você fica então a ideia não pense use uma técnica há uma paz estúpida e há uma paz inteligente e esse mundo só pode dar uma paz estúpida não pense na morte tu vai morrer mas não pensa nela para que? para ter um pouquinho de paz quem sabe você vai morrer só daqui a um ano para que perder a paz agora? não pense na morte não pense que teu casamento pode dar errado não pense que você pode perder o emprego não pense pense positivo e não pense nada negativo não pense olha para a montanha olha para o pôr do sol não arpa a dor então há uma paz estúpida é tudo que o mundo pode conseguir um pouquinho de paz que não dura baseada na estupidez não pense não pense que uma epidemia pode acontecer e te matar finge que você pode fugir dos vírus correndo deles e há uma paz inteligente que diz para você pense pense para que a vida existe qual o significado dela o que a morte fará com você pense deixe-me dizer um pouco sobre uma paz estúpida a paz estúpida diz olha beba vai por uma garrafa ah está meio assim enche a cara um pouco não é ah pelo menos você afoga um pouco a sua dor sente debaixo de uma árvore você pode achar isso bonito um monte de cristão acha que isso realmente vai trazer paz para eles sente debaixo de uma árvore vá olhar o surf e pare de pensar curte um pouco o sol o mar a juventude enquanto você está pensando nessas coisas enquanto você não está pensando em nenhuma daquelas realidades você vai ter um pouco de paz e você vai desmoronar se eu pensar em todas as coisas dando errado na vida todo mundo envelhecendo e morrendo então eu desmorono então eu não vou pensar tanto eu vou pensar cada vez menos mas Paulo está dizendo que se você é um cristão você não se exclui dessas coisas você se encaixa você pensa no grande quadro você pensa em como todas as coisas terminam se você realmente acredita apenas na verdade cristã básica e você pensa e pensa sobre isso você obtém paz se isso enche a sua mente ele diz nisto pensai se isso enche a sua mente quanto mais você pensa sem fugir de todas as coisas Paulo não está na cadeia fingindo que ele vai ser solto que ele não vai ser morto que tudo vai correr bem se você não tem paz Paulo diz você não está pensando você não está banhando sua mente continuamente com a verdade de Deus tudo que é puro amável de boa fama se algum não vou se é a virtude a paz estúpida e a paz inteligente a paz do cristão não é se fazer de estúpido é tornar-se consciente das verdades que Deus revelou ponderar cada vez mais nela sobre todas as situações negativas da vida e positivas sobre o início meio fim da vida então isso é apenas o primeiro a bíblia nunca dá uma paz por você ser estúpido parar de pensar e olhar o mar e fazer uma viagem na montanha quando você consegue algum tipo de tranquilidade assim saiba você está usando uma técnica a realidade vai chegar a você e olhar a montanha não vai resolver é só uma fuga é só o mundo dizendo não pense não pense não pense se você primeiro aprende a disciplina do pensamento assim depois há a disciplina da gratidão Paulo diz maravilhoso ele diz no versículo 6 não fique ansioso bem então o que ele vai fazer ele diz faça seus pedidos a Deus com ações de graças assim a ação de graça é colocada contra a ansiedade primeiro você viu que ele colocou pensar na implicação do que Deus revelou sobre todas as coisas sem tirar nada sem ah isso negativo eu não penso nós pensamos em todas essas coisas a luz da verdade a segunda coisa então que ele coloca contra a ansiedade é ações de graças ah mas olhe com atenção aqui isso aqui é um pouco contra intuitivo para nós porque é o que dizemos é que você faz seus pedidos a Deus ele responde e aí você fica em paz ah mas não é isso que Paulo diz ele diz ele diz que você deve agradecer a ele ao fazer o pedido você deve fazer o pedido com ações de graças e não fazer o pedido e esperar um resultado para ter ações de graças agora você pode dizer por que eu deveria agradecê-lo e ter ações de graças se nem houve ainda uma resposta para o que eu estou pedindo eu não quero esperar até ver o que ele vai fazer para depois eu então agradecer não Paulo disse que você nunca ficará satisfeito a menos que faça o seu pedido isso significa que você reconhece que a vida está nas mãos de Deus todas as coisas então você agradece a ele por tudo que ele vai fazer na hora que você está fazendo o pedido você faz o pedido com ações de graças você nunca vai ter contentamento a menos que você veja a menos que você veja isso agora esse é um é um título você pode dizer é um subtítulo sobre o pensar que ele disse antes não é por isso que a gente botou primeiro pensar depois agradecer é Deus não fez o mundo para ser um mundo cheio de tristeza e morte violência e sofrimento mas ele tem um plano que engloba todas essas coisas e esse plano por fim é revela mais da glória de Deus que encherá nossos corações para sempre do que se essas realidades não tivessem chegado aqui então o plano é colocado em resumo em Romanos 8 28 um capítulo que nós estávamos falando hoje onde diz que você ama Deus porque Deus te levou assim a ele então tudo está trabalhando em conjunto para o seu bem absolutamente tudo as coisas ruins até as coisas que Deus odeia que são odiáveis as coisas que são são o resultado do pecado ele vai tecer uma tapeçaria ele vai juntar tudo e vai tecer tudo de tal maneira que vai trazer a maior glória a ele e maior alegria a você para sempre mas isso parece uma abstração então aqui está algo concreto no dia em que Jesus Cristo foi crucificado todos os seus amigos os amigos de Jesus olhando para ele preso na cruz podia pensar eu não posso acreditar nisso como isso pode ter acabado dessa forma olha o bem que ele estava fazendo ele só tem 33 anos ele estava curando as pessoas ele estava ele estava pregando coisas incríveis ninguém falava como ele é eu não posso acreditar que tudo acabou dessa forma eu não consigo é acreditar que essas pessoas tramaram contra ele que testemunhas foram pagas que eles forjaram tudo isso eu não posso acreditar que eles estão fazendo isso e você teria dito eu não posso acreditar que Deus possa fazer qualquer coisa boa dessa desgraça você teria ido para casa naquela sexta-feira e dito não há absolutamente nenhuma maneira de Deus trazer algo bom dessa dessa coisa horrível que nós presenciamos nada de bom só que você estaria olhando para a maior coisa boa que Deus já fez no mundo e a melhor coisa que aconteceu em toda história se espalhará por toda a eternidade naquele dia mas você não conseguia colocar nesse seu pequenino cérebro nenhum motivo para aquilo ser bom nenhum Deus está dizendo essa é apenas o principal exemplo do que eu estou fazendo em tudo na tua vida mesmo as coisas terríveis que estão acontecendo não podem ser mais terríveis do que aquela sexta-feira eu estou sempre trabalhando nisso para minha glória e para tua alegria eu só estou dizendo isso porque nós tendemos a ser como um ratinho quando o ratinho empurra lá uma barra você já viu um monte de coisa assim ele ganha um pedacinho de comida então ele fica empurrando a barra de novo empurrando mesmo um ratinho é esperto e eu estava vendo alguém dizendo que quando ele tinha vinte e poucos anos ele orou ele orou a Deus porque ele estava apaixonado por uma menina ele está contando isso agora já velho e havia essa garota que ele amava que ele estava percebendo que ela ia terminar com ele e era uma garota com quem ele estava pensando em se casar e passar a vida inteira e ele disse que orou o senhor não deixe que ela termine comigo não deixe que ela termine comigo essa oração sábia repetitiva não deixe que ela termine comigo minha vida vai acabar e é claro não era a garota certa ele vai passar o resto da vida casado com a mulher certa na verdade ele disse que fez tudo o que pôde para ajudar a Deus a responder correto aquela oração dele ela foi trabalhar num num nas férias no resort não é foi contratada para durante as férias trabalhar lá como universitária ele disse que arrumou emprego de garçom no resort também para ficar lá ele disse que era como se ele estivesse dizendo para Deus assim Deus eu estou facilitando para ti as coisas eu estou orando eu estou fazendo o possível para te ajudar ficar mais fácil não é vou ficar aqui e ele disse que quando ele olha para trás agora ele ele sabe ele percebe o que Deus está dizendo para ele o seguinte meu filho quando um filho faz um pedido é a mim Deus falando conosco eu sempre dou a essa pessoa o que ela pediria se soubesse o que eu sei eu sempre respondo as orações dos meus filhos como se ela pedisse o que ela pediria se ela soubesse o que eu sei e ela não sabe agora você acredita nisso na medida em que você acredita nisso você terá paz se você não acredita você não tem paz de quem a culpa é de Deus faça seus pedidos conhecidos com ações de graças porque você sabe se eu soubesse o que Deus sabe eu pediria exatamente a coisa certa eu não sei o que Deus sabe talvez Maria tivesse as peças da cruz dizendo livra ele livra ele tire ele da cruz e Deus diria você vai para o inferno para o resto da sua vida você só está pedindo isso porque você não sabe o que eu sei se você soubesse o que eu sei você estaria maravilhada dele estar na cruz se você acredita nisso Paulo diz tudo o que você pedir a Deus você já pede com ações de graças tu sabe tu vai responder como se eu estivesse pedindo o que tu vai me dar se eu soubesse o que tu sabes talvez eu não esteja pedindo a coisa certa porque eu não sei o que tu sabes e eu estou em paz porque eu sei que tu vai responder exatamente me dando aquilo que eu pediria se eu soubesse o que tu sabes e é por isso que eu antes de tu responder eu faço meus pedidos com ações de graças então eu tenho paz e por fim essa autodisciplina amorosa eu percebo que Paulo não diz apenas pense no que é verdadeiro no que é nobre no que é certo a palavra grega aqui significa ponderar perfurar algo se aprofundar significa martelar continuamente e os três primeiros coisas tudo o que é certo verdadeiro nobre de boa fama admirável excelente mas ele diz tudo o que é amável isso é atração isso é amor ele diz que não basta apenas pensar nas coisas certas você precisa amar essas coisas não passa você pensar em romanos oito como coisas corretas maravilhosas você precisa amar isso e aqui nós temos eu acho que o melhor para falar conosco é Agostinho nasceu em 354 morreu 430 portanto é um homem distante de nós 1700 e poucos anos mas foi um dos maiores pensadores pessoas que Deus mais usou na história da igreja e ele estava completamente consciente do problema que a filosofia grega tinha na verdade Paulo está se referindo a isso o grande problema como você pode viver uma vida de contentamento de paz e a palavra grega para isso é autarqueia que vem de autarques a palavra que Paulo usou no versículo 11 ele diz aprendi em todas as situações ter autarqueia significa ser independente das circunstâncias significa esse equilíbrio que eu tenho porque eu não sou dependente do que vai acontecer ou do que está acontecendo significa ter esse poder de não ficar chateado devastado enlouquecido paralisado pela ansiedade mas sempre equilibrado como você pode imaginar os filósofos pensavam nisso o tempo todo e os que mais se dedicaram os melhores foram os estoicos e o que os estoicos ensinaram foi que a razão pela qual a maioria das pessoas não é capaz de viver uma vida de contentamento de autarqueia como Paulo está dizendo é que eles amam as coisas erradas você nunca deve por exemplo amar o sucesso um estoico diria para você se você colocar o seu coração no sucesso mesmo que você obtenha sucesso você não vai ter paz e ainda vai ficar ansioso se você conseguir o sucesso você vai ficar com medo de acabar o sucesso e se você óbvio não conseguiu o sucesso você vai ficar frustrado sem paz porque você não conseguiu então os estoicos dizem não, não, não a falta de equilíbrio ela vem ela vem de você amar as coisas erradas se você amar o sucesso então pronto você não vai ter paz nem equilíbrio mesmo quer você consiga ou não o sucesso você nunca vai ter a paz porque você vai ter medo de perder e claro se você conseguir se você não conseguir você vai ter a frustração a ansiedade de conseguir isso vai te consumir do mesmo jeito você não deve colocar o seu coração em família porque mesmo que você tenha uma boa família você sempre vai ficar preocupado com a sua família você vai ficar preocupado em perder alguém você sempre estará ansioso se algo vai dar errado com a sua família com quem você ama com seus filhos se algo der errado com a sua família você vai ficar arrasado portanto todo o seu equilíbrio o autarqués está no lugar errado porque aquilo ali fatalmente vai desmoronar e você não vai ter equilíbrio a gente vai ouvir muitos cristãos dizendo não tem mais como viver pastor porque aconteceu isso aconteceu aquilo até o estoico quer dizer você estava amando a coisa errada assim os filósofos diziam aqui está o problema você está amando coisas sobre as quais você não tem controle você não tem controle sobre o sucesso você não tem controle sobre a sua família você não pode amar como algo final nada que você não tenha controle os estoicos chegaram a essa conclusão é a única maneira de encontrar a autarquia então eles disseram olha não ouse entregar finalmente seu coração a nada que não seja a própria virtude foi como os estoicos acharam que era o caminho do equilíbrio da autarquia dessa palavra que Paulo está usando o que eles estão dizendo eles estão dizendo o seguinte a maioria deles achava que eles podiam controlar a virtude portanto você deve amar a virtude porque ela está sobre o seu controle você não pode controlar o sucesso porque o sucesso tem muito a ver com circunstâncias chance uma pessoa pode você ser ótimo mas uma pessoa pode passar para trás um chefe que não gosta de você pode puxar o seu tapete você pode ficar doente pode acontecer qualquer coisa você não pode controlar a sua família as coisas saem errado com família eu queria um filho direito mas ele pode dar tudo errado e também eles ficam doentes também eles morrem você não pode controlar você não pode controlar isso portanto não coloque seu coração finalmente em nada que você não possa controlar isso é o que eles disseram e aí você vai conhecer a autarquia vai conhecer a tranquilidade coloca o seu coração apenas na virtude o que eles estão dizendo em ser corajoso isso depende de você em ser nobre em ser honesto ame a virtude porque isso está no seu controle a única coisa que deve realmente deixá-lo satisfeito é saber que você está sendo a pessoa que você deseja ser uma pessoa íntegra uma pessoa corajosa porque isso está no seu controle nada mais está no seu controle então os estoicos disseram essa é a única coisa que você deve amar finalmente a virtude Agostinho disse e Agostinho foi um grande filósofo ele disse e disse olha vocês perderam completamente a mão se vocês pensam que vocês têm controle da virtude não é não tem ouça se você disser a coisa pela qual eu vivo é o sucesso é verdade que você não tem controle sobre o sucesso e é verdade que se esse for o seu amor basilar tudo vai desmoronar mas se você disser olha o que importa para mim é que eu seja uma pessoa que eu quero ser viver de acordo com os meus princípios como é a virtude ele disse isso igualmente é incerto igual ao sucesso você não tem controle sobre isso você é um ser humano você é frágil você vai descobrir um dia que você não é tão corajoso como você achava que era você vai descobrir mentiras e vai descobrir que você não é tão honesto como você achava que era as situações vão colocar você de frente de determinadas coisas que você vai descobrir que as suas virtudes que você achava estavam no seu controle estão fora do seu controle Agostinho disse você entendeu tudo errado você não deveria estar amando as coisas lá fora que é o que família dinheiro sucesso para ser a base mas você também não deveria estar amando as coisas lá dentro coragem integridade ou seja nem as coisas fora porque elas não estão no teu controle mas nem as coisas dentro porque elas também não estão no teu controle então ele disse só o amor do imutável pode trazer autarqueia apenas o amor do imutável qual é o imutável? aquilo que não pode mutar em nenhuma circunstância sua virtude Agostinho disse pode mudar vocês históricos estão completamente errados não me venha com essa coisa sobre controle das suas virtudes nós não controlamos o que está fora família sucesso dinheiro carreira não controlamos mas talvez não controlamos também o que está dentro então ele disse que o nosso problema a razão pela qual não temos paz é que nós estamos amando coisas mutáveis coisas que circunstâncias incluindo a nossa virtude a nossa virtude podem tirar de nós mas há uma coisa que é imutável não só as circunstâncias não podem tirar de você mas mesmo as piores circunstâncias desta vida apenas dão mais dela para você e não menos então você já pensou nisso quais são as piores circunstâncias a morte violenta que Paulo experimentou Pedro e Jesus talvez seja pior há uma coisa que se você ama supremamente até a morte violenta em vez de te tirar isso te dá mais disso o que é isso Agostinho diz? é a presença de Deus a beleza de Deus a face de Deus essa é a razão pela qual Agostinho pode dizer e ele é simplesmente incrível por exemplo nas confissões ele expõe isso em primeiro lugar ele diz no livro 4 das confissões ele diz somente Deus é o lugar de paz que não pode ser perturbado e Deus não se negará ao seu amor a menos que você retenha o seu amor dele aí está se você ama o imutável você terá autarqueia então como não amar o imutável só se você negar só se você não amá-lo você não o terá é a única maneira mas se você não retiver o amor dele ele então não reteve nenhum amor a você em algum momento Agostinho sendo um grande pensador ele estava ouvindo as objeções Paulo gostava muito de fazer isso também ele já falava então alguém disse de que Deus reclama ele mesmo já está levantando as objeções que ele sabe que as pessoas vão levantar então bem agora espera um minuto você está dizendo que eu tenho que amar a Deus mas eu amo muitas coisas Agostinho eu amo alguns confortos materiais eu amo pessoas eu amo romantismo eu tenho que amar a Deus e não essas coisas Agostinho disse não você tem que ver que se você ama Deus supremamente você não apenas obtém Deus o imutável mas você descobrirá que você tem amado que o que você amou nessas coisas realmente estava em Deus e não nessas coisas então ele coloca assim ele está orando mas o que eu amo quando te amo nem a beleza dos corpos nem a bela harmonia do tempo nem o brilho da luz tão alegre aos nossos olhos nem doces melodias de canções variadas nem o cheiro perfumado de flores ungüentos e especiarias nem maná e mel não membros aceitáveis para o abraço da carne nada disso é o que eu amo quando amo meu Deus e no entanto amo um tipo de luz melodia fragrância carne e abraço quando amo meu Deus a luz brilha para minha alma o que o espaço não pode conter e ali soa o que o tempo não aguenta ou suporta e ali cheira o que a respiração não dispersa e ali prova o que comer não diminui isso é o que eu amo quando amo meu Deus então Agostinho poucas pessoas na história praticamente ninguém sobrepujou Agostinho ao retratar quão desejável deleitoso e satisfatório é Deus ele está totalmente persuadido pelas escrituras pela palavra de Deus e pela experiência de que aquele que tem Deus é feliz e tem autarqueia é por isso que ele disse fizeste-nos para ti e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti então ele lutou a vida inteira para para que as pessoas experimentassem a alegria do conhecer Deus a alegria soberana e a autarqueia que vem disso ele diz assim tu para Deus estás sempre ativo contudo sempre tranquilo acumulas tudo para ti embora não perca nada não sofras necessidade angustia-te com o erro mas não sofres dor podes estar irado contudo sempre em paz tuas obras são variadas mas teu propósito é apenas um acolhes os que se achegam os que se achegam a ti ainda que nunca tenha perdido nada nunca tens necessidade no entanto sempre alegre em ganhar nunca avarento mas requeres retorno pelas tuas dádivas perdoa as nossas dívidas mas com isso não perdes nada tu és meu Deus és a minha vida és o meu santo deleite mas será que basta dizer isso a teu respeito será que alguém pode dizer o suficiente quando fala de ti mas é daquele que está silencioso diante de ti essa é a maneira final de chegar a calma e a tranquilidade e a paz e amá-lo supremamente você vê você passa a amar as outras coisas no que elas estão refletindo de Deus e não elas em si mesmas então você percebe que o que há de maravilhoso no casamento é aquilo que ele carrega de Deus e não o casamento em si é o que há de maravilhoso na fragrância da flor na beleza do pôr do sol é que essas coisas carregam algo revelam algo de Deus mas elas não são a coisa elas só falam algo sobre ele e revelam algo sobre ele portanto não há esse temor e para nós encerrarmos o segredo o segredo Paulo fala sobre o segredo é por isso que é a gente é óbvio deixou por último se eu pedir para vocês para ir para casa agora pensarem nisso tente como Agostinho e Paulo estão falando para nós amar o imutável tente ir para casa escrever 20 linhas sobre amar o imutável então escreva um artigo então depois mande para mim para o meu e-mail vai para casa encontre um lugar tranquilo e sente-se e tente amar o imutável por meia hora fique ali amando o imutável você dirá olha ainda não estou sentindo nada não é veja Deus é apenas um termo não é Deus é apenas uma abstração francamente quando você fica ali tentando amar o imutável apesar de eles falaram para nós que essa é a única maneira você amar o imutável é a única forma de autarquia então a palavra de Deus é apenas uma abstração mas observe o que ele diz a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes não apenas em Deus mas em Cristo Jesus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo a propósito coração e mente estão sendo separados gramaticalmente pelo apóstolo Paulo aqui apenas porque ele está tratando de dizer uma coisa é manter Cristo nos pensamentos mas outra coisa é manter o coração nele ele quer que você faça as duas coisas porque na verdade a Bíblia não separa essas duas coisas de fato ele só está deixando mais funcional para nós então como funciona você não ama o imutável você ama Cristo é achá-lo atraente achá-lo adorável você não fica tentando amar o imutável é achá-lo incrivelmente adorável Paulo diz quero que você ache Jesus Cristo adorável tudo que é amável enche a você tudo que é amável que fluide tudo que vocês aprenderam na revelação de Deus essa é a única maneira de você amar o imutável de encontrar autarqueia de amar o imutável você ama na pessoa de Cristo e é em Cristo que Pai guarda a sua mente e o seu coração como você faz isso em Isaías 57 quando há um tempo atrás eu preguei a respeito desse texto no final diz assim os ímpios são como o mar agitado eles não podem descansar cujas ondas lançam lama e sujeira não há paz diz meu Deus para os ímpios agora a primeira vista isso parece apenas mais uma dessas declarações do antigo testamento dizendo Deus pune os malfeitores mas não olha ele está falando sobre as consequências os estoicos estavam certos e Agostinho estava certo os estoicos estavam certos de que se você amar algo que muda como a base da sua vida você nunca vai ter autarqueia eles só erraram de achar que a virtude em nós poderia ser algo que nós controlávamos e Agostinho está certo se você ama algo mais do que Deus não estou dizendo você dizer isso aqui não é mais importante do que Deus o importante é se algo faz você funcionar e não funcionar aquilo é mais importante que Deus quer você diga ou não mas você se ama algo mais do que Deus se você vive para algo mais do que Deus sua vida será como um mar agitado inquieto constantemente lançando lama é o que ele está dizendo é como uma casa construída na areia Jesus diria você construiu a casa da tua paz na areia e vai desmoronar tudo como é que você vai ter paz você sempre vai ter desmoronamentos na família casamento na carreira e na saúde então você não vai ter paz você vai ficar ansioso então Deus está dizendo a consequência inexorável de se afastar de mim é ser ansioso e não ter paz o ímpio é como um mar agitado porque como os estoicos falaram eles fizeram do seu amor final algo mutável eles só erraram de achar que a virtude era algo que você poderia controlar na sua vida e o mar está sempre inquieto quem assumiu as consequências do pecado que produz isso em 2 Coríntios 5,21 diz assim Deus fez pecado a Jesus aquele que não conheceu o pecado para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus nós falamos sobre isso há pouco tempo o que significa ele fazer de Jesus pecado não vamos repetir aqui hoje na cruz ele recebeu todas as consequências do que eu fiz e uma delas é essa não ter paz ter medo não ter nenhum descanso ele assumiu isso no meu lugar todas as consequências do que eu fiz e uma das consequências mais visíveis para nós é falta de paz ansiedade medo você vê Jesus Cristo caminhando para a crucificação dizendo o que estou apenas mantendo minha mente centrada em Deus está tudo bem estou tranquilo estou pacífico aqui posso lidar com a situação porque eu estou recebendo a face de Deus estou contente em qualquer circunstância foi assim que ele foi para a cruz sem estar contente em qualquer circunstância até na cruz eu fico contente até na cruz eu vou ficar em paz está tudo bem Jesus não pode dizer o mesmo que Paulo está dizendo Jesus não disse isso porque ele não estava assim não havia nenhuma paz não havia nenhum descanso ele se tornou um mar agitado todas as consequências do meu pecado falta de alegria de paz ansiedade ele estava carregando Jesus não disse porque ele não estava assim ele disse meu Deus meu Deus porque me desamparaste não há nenhuma paz sem a tua face nenhuma alegria não há nenhum descanso só a horror só a desespero escuridão na verdade ele morreu ele morreu bradando morreu gritando mas não o que Paulo estava dizendo na cadeia de Filipos não é um comentarista famoso antigo não da nossa época falando sobre esse texto de Marcos a gente pode parafrasear ele diz os criminosos crucificados normalmente sofrem exaustão completa por aquele longo período ficavam inconscientes antes de morrer mas o realismo gritante do relato de Marcos descreve a morte é uma morte súbita e violento grito de abandono uma expressão de dor insondável Jesus perdeu todo o seu descanso no pai tudo nós não estamos brincando quando falamos que ele foi abandonado pelo pai que ele não tinha mais a face do pai Jesus perdeu toda a sua paz para que nós tivéssemos paz ele sofreu agonia e ansiedade que fez ele suar sangue para que você não fosse ansioso para que nunca mais você precisasse ficar ansioso por coisa alguma ele comprou isso com a sua própria agonia infinita ele não podia falar o que Paulo falou na cadeia sem estar contente em toda a situação ele não estava contente ele não estava em paz ele não estava na luz da face do seu pai Paulo podia estar na cadeia porque Cristo não teve isso na cruz quando você olha para isso você ama o imutável você vê se você tentar amar o abstrato eu vou amar o imutável você não consegue é abstração é por isso que a paz de Deus vai guardar nossas mentes e corações em Cristo nós estamos olhando para ele sem paz sem a face do pai na escuridão gritando sem nada que lide com a ansiedade de não ter a face do pai é por isso que ele soa sangue nós podíamos mencionar uma história que nós conhecemos de Orátio Speyford que eu disse perdeu tudo num grande incêndio em 1717 1871 em Chicago um homem rico mas perdeu quase toda a sua fortuna no incêndio de Chicago porque ele tinha investido quase tudo em imóveis e nós sabemos que como eu disse que as filhas e a esposa dele depois disso depois se recuperou da morte do filho dele ele mandou a esposa e as filhas quatro filhas para a Europa para uma viagem e ele iria depois como homem de negócio tinha coisa para fazer e o navio afundou bateu um navio no outro olha que no oceano Atlântico o navio bateu no outro é uma coisa rara no meio do mar é quase impossível é enorme o oceano Atlântico mas bateu e a mulher dele então chegou lá foi salva para um para um barco e ela mandou então um telegrama para ele dizendo eu fiquei sozinha nossas filhas morreram nós perdemos nosso filho nós perdemos tudo tudo que tínhamos e agora quando a gente estava reconstruindo tudo a gente perdeu as quatro filhas e ela foi encontrada inconsciente enfim quando o Speyford ele pegou o navio para encontrar a esposa na Europa devastada nós sabemos que na viagem ele pediu para ver para avisar ele o lugar onde as filhas morreram no oceano Atlântico e ele escreveu aquele hino que nós cantamos como eu já contei aqui se paz a mais doce me deres gozar se a dor mais forte sofrer eu certo estou apesar de aflições que feliz com Jesus eu vou ser a gente traduziu assim na verdade o hino em inglês fala está tudo bem com a minha alma está tudo autarqueia está tudo bem com a minha alma mas só que nem sempre a gente olha para todos os versos ele diz assim o meu pecado foi perdoado o bem-aventurança desse pensamento glorioso meu pecado não em parte mas tudo ele do início ao fim foi perdoado ele está pregado na cruz e eu não carrego mais nenhum pecado louvar é o senhor louvar é o senhor olha a minha alma está tudo bem com a minha alma agora o que isso tem a ver com as quatro filhas dele que morreram porque que ele está cantando que está tudo bem com a sua alma porque o seu pecado foi perdoado porque nada mais está sobre ele outra coisa que você diz talvez Deus não se importe não é ele não não livrou você vê que esse peito faz o seguinte olha o que ele suportou na cruz como ele não se importa comigo como eu poderia pensar que porque minhas quatro filhas morreram de alguma maneira Deus não se importa comigo a bíblia dá a ele um Deus que diz pra ele eu também perdi um filho mas não involuntariamente como você se perde por causa do mar e de um acidente eu entreguei o meu filho então você canta esse hino e vê um homem pensando agradecendo amando e dizendo tem paz na sua alma porque ele sabe que Jesus teve que perder toda a paz enfrentar a agonia final ansiedade sem fim infinita para que ele tivesse isso então ele amava o imutável em Cristo Jesus então ele tinha autarqueia ele podia ficar bem em qualquer situação funcionou para Paulo funcionou para Spadeford esse é o evangelho por causa do que Cristo fez nenhum cristão precisa de nada a não ser disso para ter autarqueia e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus mas nós vimos o que o apóstolo Paulo fez o caminho que ele fez esse é o caminho ele diria para nós seguir nele vamos ficar de pé come to me you weary and I will give you rest I will give you rest come to me come to me you weary and I will give you rest 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 come to me come to me you broken and I will give you rest and I will give you rest come to me come to me you broken and I will give you rest and I will give you rest